Banda Amazonas Banda Amazonas Banda Amazonas Sonhava que estava ao teu lado e tentava te levar Eu quero ouvir cantar, vem, Paula Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre E na cama eu castigo Teu sonho esquecido, pôde embora sem explicar o porquê Só pensaste mesmo em ti, minha pastora é parte porque Vem me ama muito essa noite e de manhã eu vou Por quê? Por quê? Não sei viver sem você, em teus braços eu moro e comprei Não vinha, saía pelo mundo, escapava, vem, eu quero ouvir, eu quero ouvir cantar Banda Amazonas Já escondida por mim, se jurava que estava só com as amigas e homem não havia Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, eu quero ouvir E de manhã eu vou sofrer, eu quero ouvir Por quê? Não sei viver sem você, em teus braços eu moro e comprei Por quê? Por quê? Não amava, uuh, na 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 Vamos ser seu maior Eu não quero pena Vamos ensinar E ser de novo Eu quero amor pra mim Honesto Que passou, beijo Bom, beijo Que eu esqueço Tudo é um sono esquecido Vou-te embora sem explicar o porquê Só penso a ti mesmo, mentir Minha paz que eu levaste por quê Vem e ama-me muito essa noite E de manhã eu vou sofrer por quê? Não sei viver sem você Em teus braços eu moro em cumprir Vem dançar! Opa! Não tem nada pra você não 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 Eu já tô começando a me aparecer Cara eu não tenho medo de você Eu sei que é a mim, que é lá Só se ela está afim de se arrepender Você, que coragem de me encarar Cai dentro, meu irmão Que agora eu vou te arrepentar Parem de brigar, pelo amor de Deus Não tem perdão Acham que podem me disputar Como se eu fosse um troféu Mas eu sou Eu que tomo as minhas decisões Pois sou a dona do meu nariz E não quero nenhum dos dois Opa! Por quê? Hoje já vim no meu amor Vem embora, maçãs! Sai do chão! Vai! 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 Oh, 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 oh Procure entender, ela não quer mais você E quem você pensa que é, pra saber o que ela quer Eu já tô começando Cara, eu não tenho medo de você Eu sei que é, nem que ela Só se ela está afim de se arrepender Você não tem coragem de me dar Cai dentro, meu irmão Que agora eu vou te arrepender Pare de brigar Não tem perdão Acho que pode me disputar Como se eu fosse um troféu Eu que tomo as minhas decisões Pois sou a dona do meu nariz E não quero nenhum dos dois Pois eu já tenho um novo amor Pode balançar Boa hora! Vem sucesso! Se joga o Amazonas! Tic tac! Mais um sucesso Tiqui, tiqui, taqui Tiqui, 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 taqui Tiqui, tiqui, taqui Tem a banda Amazonas Ô, cavalinho Hoje acordei Meu grande amor, um pensamento em você São tantas horas Que não faço meu poder te ver Vou pra escola e pensei uma açaí Deus já não estudo nada Pensando em você E das matérias, você minha preferida Mas não faço as horas Quando eu devo Não quero mais passar Me levo a pensar Começa a apertar o meu coração Não quero mais passar Me levo a pensar Começa a apertar Tiqui, tiqui, taqui Parou Agora chegou De ouvir meu amor E agora Tiqui, tiqui, taqui Vou esperar Lógico quebrar E o tempo não vai passar Pra gente Tiqui, tiqui, taqui Parou Agora chegou De ouvir meu amor E agora Tiqui, tiqui, taqui Vou esperar Lógico quebrar E o tempo não vai passar Pra gente se amar Tiqui, tiqui, taqui Tiqui, 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 taqui Tiqui, tiqui, taqui Onde eu acordei Meu grande amor O pensamento em você São tantas horas Que não passa Que não passa Eu vou pra escola Eu já não estudo nada Só pensando em você E das matérias Você é minha preferida Mas não passa as horas Porque eu tenho Não quer mais passar Não quer mais passar Me leva a pensar Começo a apertar O meu coração Não quer mais passar Me leva a pensar Começo a apertar Tiqui, 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 taqui Tiqui, tiqui, taqui Tiqui, tiqui, taqui Tiqui, 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 taqui Tiqui, tiqui, taqui Banda Amazonas Banda Amazonas Bora! Peço sem assuntos A tua decisão está tomada Te vais a outro lugar Quem sabe aonde irás E com quem estarás Depois de mim De repente sem pensar Tu te vais daqui Sabendo bem Que não podrei viver Se não estás aqui Junto a mim Junto a mim Se tu te vais Sai mais que fico aqui Há pouco de morrer Ao pé essa distância E eu sozinho aqui Se te vais Junir Se tu te vais Junir Se tu te vais A vida não será melhor Que antes foi Te juro que feliz jamais Eu vou ser Se tu te vais Se tu te vais Se o amor de mim eu não serei feliz Se eu não te dar Se tu te vai de mim Ei, diz por que tudo acabou assim Meu amor, fala-me Por que sem decisão rompe o coração Diga por que De repente sem pensar surge o exato aqui Sabendo bem Que não poderei viver Se não estás às vezes junto a mim Se tu te vais Sai mais que fica aqui a pouco de morrer Ao ver essa distância e eu só se negue Se te vais de mim Se tu te vais de mim Se tu te vais A vida não será lugar que eu te esponho Te juro que foi-me jamais que eu vou ser Se te vais de mim Se tu te vais de mim Se tu te vais De mim Senhora Cavalilho Boa! Tem sucesso! E é pra tocar no coração! Ei! Foi sempre assim Por que me usou? O coração partiu Olha minha vida como está Sem o teu amor Não vou me acostumar Não vou Mas você me abandonou Me deixou sem amor Volte pra mim Não diga que acabou Acredite, meu amor Em seu coração Então vem me dar É bem grande a solidão Que ao meu lado você deixou Meu amor Mas você me abandonou Me deixou sem amor Volte pra mim Não diga que acabou Vambora, Amazonas! Oh, oh, oh Foi sempre assim Por que me usou? O coração partiu O coração partiu E a minha vida como está Sem o teu amor Não vou me acostumar Não vou Mas você me abandonou Me deixou sem amor Me deixou sem amor Volte pra mim Não diga que acabou Acredite, meu amor E seu gole E seu gole então vem me dar É bem grande a solidão Que ao meu lado você deixou Meu amor Mas você me abandonou Mas você me abandonou Me deixou sem amor Me deixou sem amor Volte pra mim Não diga que acabou Simba Simba Vem Amazonas Vamos lá 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 Meu primeiro beijo Meu primeiro beijo Beijo quente e molhadinho Meu corpo tremia Tremia Juntinho seu Quem me abraçava E jurava Que era meu Você que achava amiga Estava envolvida Eu todo bobo Tô vergonha de te amar Você jogava bola Faltava na escola E eu te seguindo Doitinha pra namorar E agora você vem me avisar Chegou pra mim Disse amor Vamos acabar Entenda amor Não dá pra ficar Você sabe que eu quero Mas eu vou ter que acabar Minha mãe não deixa O meu pai não quer Dizem vida Tenho muito tempo Pra crescer Deixa de besteira Vem me dar um beijo Não distraça não Porque ninguém vai nos ver Minha mãe não deixa O meu pai não quer Dizem vida Tenho muito tempo Pra crescer Deixa de besteira Vem me dar um beijo Não distraça não Porque ninguém vai nos ver Lembra do beijo Tão gostoso com carinho Meu primeiro beijo Beijo quente e molhadinho O corpo tremia Tremia Juntinho ao seu Você me abraçava E jurava que era meu Você que era da amiga Estava envolvida Eu todo foco Com vergonha de te amar Você jogava bola Faltava na escola E eu te seguindo Doitinha pra namorar E agora você vem me avisar Chegou pra mim Disse amor Vamos acabar Entenda amor Não dá pra ficar Você sabe que eu quero Mas eu vou ter que acabar Minha mãe não deixa O meu pai não quer Dizem vida Tenho muito tempo Pra crescer Deixa de besteira Vem me dar um beijo Não distraça não Porque ninguém vai nos ver Não distraça não Porque ninguém vai nos ver Uouuuu Pá pá Tchamamam 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 E agora com vocês Vou chamar um carinha aqui muito especial Roberto Gama Uuuu Vamos lá Roberto Gama Palzinha pra cima Vamos lá Comigo É Ó É Ó Maravilha Vamos lá comigo Palzinha assim lá em cima galera Assim ó Pra ficar bonita A gravação no segundo DVD da banda Amazonas Maravilha Todo mundo assim galera Vamos lá Lins Bonito Ô Galinha Quem sabe vai cantar comigo Assim ó Anda aí comigo Ei Não brinque comigo assim Diga que somos amigos Eu ainda amo vocês É vocês Sei Tanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Maravilha Hoje alguém me falou de vocês É de vocês Me disse que vocês perguntaram por mim Eu estou aqui Me dê um sinal Eu vou te encontrar Eu quero ouvir Maravilha Vamos lá É só telefonar É assim ó Eu estou aqui Me dê um sinal Me dê um sinal Que eu vou te encontrar Quero ouvir É só telefonar É só telefonar Maravilha Vamos lá Ô senhor Ali Ei 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 Maravilha Tá lindo Ô Tá bonita Vamos lá Vamos lá galera As mãozinhas pra cima Vou ficar bonito É assim ó Tá lindo Vamos lá Ei Não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo vocês Eu sei Sei Tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Taurinho Hoje alguém me falou de vocês É de vocês É de vocês Me disse que vocês perguntaram por mim Eu estou aqui Me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar É só telefonar Maravilha Tá bonito Tá bonito Desce as mãozinhas pra cima galera Comigo Vai lá Tá bonito Tá bonito Maravilha Obrigado meu Deus Isso Obrigado Bando Amazonas Roberto Gama pra vocês Deus abençoe a todos Obrigado tchau Obrigado Roberto Vou dançar com vocês Esse ídolo paraíso E com vocês Soca Fernando Belém E agora Vamos lá então Banda Amazonas Parabéns E agora um mil A música onde tudo começou Em 87 Com essa música aqui ó Vamos lá Vai Banda Amazonas E quem é do leão? Quem é do favor? Quem é do favor? Uuuh! Eu vou chorar Porque, porque, porque eu te amo demais Você é meu amor Você é minha paz Quero que você, meu bem, não me esqueça O meu coração foi feito só pra você Por favor, me entenda e me desapareça Sem o seu amor eu não consigo viver Meu bem, não se vai Porque eu te amo Meu bem, não se vai Porque eu te amo Eu também te amo, Michele! E vamos nessa galera maravilhosa! Peça sucesso! Meu bem, meu bem, meu bem Não se vai, não se vai! Se você for, o que acontece? Eu vou chorar Vou chorar Porque, porque, porque eu te amo demais Você é meu amor E o que mais? Você é minha paz E a galera canta! Quero que você, meu bem, não me esqueça O meu coração foi feito só pra você Por favor, me entenda e me desapareça Sem o seu amor eu não consigo viver Michele! Meu bem, não se vai Por favor, me entenda e me esqueça 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 E a galera do papão, e a galera do papão E a galera do não, e a galera do não Muito obrigado galera, fiquem com Deus e a banda Amazonas Parcimação das feras aqui no palco da Amazonas, com certeza Pra gritar e o deliro de todo mundo Alberto Moreno Alô Alberto, então canta pra esse povo Alberto Obrigado Vamos lá banda Amazonas Banda Amazonas Banda Amazonas Simba Alberto Moreno Quando você me diz que me ama e é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar É bom perceber se meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama e é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar É bom perceber se meu jeito de ser Combina com você Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Se entender, se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Pra não se arrepender, depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor Gosto de dançar a gatinha, amor Eu gosto de um abraço apertado Do topo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca Cheio que desejo que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor bem gostoso Compreende pra gente acabar Banda Amazonas Alberto Moreno Quando você me diz que me ama e é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar É bom perceber se meu jeito de ser Combina com você Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Se entender, se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor Gosto de dançar a gatinha, amor Eu gosto de um abraço apertado Do topo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto é de um beijo na boca Cheio de desejo que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor bem gostoso Compreende pra gente acabar Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Ainda vai lá Banda Amazonas Brigado! Banda Amazonas E essa é sucesso Com certeza, hein? Merece, né? Estar no deveria da Banda Amazonas, né? Vamos cantar juntinho! Sucesso! Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Longe de você Por onde quer que eu vá Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece Você me enlouquece E me deixa confundo Só mais uma chance, vai Só mais uma chance, vai Outro amor no ar Que me faça esquecer nosso show Você é mais que o céu e o mar A estrela e o luar Sei que eu vá Sei que eu vá Sei que eu vá Escute a minha voz Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Longe de você Longe de você Juro não consigo Vamos cantar juntinho Só mais uma chance, vai Outro amor no ar Que me faça esquecer nosso show Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Vocês me enlouquecem Você me enlouquece E me deixa Agora essa galera vai cantar juntinho Canta! Que me... Beleza! Mas... Que me... A estrela... Segue o dar... Sei de mudar Banda Amazonas Nem o céu, nem o mar, nem a lua, nem as estrelas São tão grandes como o meu amor Como você, esse louco amor, essa louca história Eu não vou deixar acabar assim, eu não vou te perder Meu amor, me perdoe Esse outro amor foi empolgação Você já me viu, estou à suprema solidão Acredite, por favor, só você é meu lindo amor Estou aqui só pra te dizer que me arrependi, meu amor Nem o céu, nem o mar, nem a lua, nem as estrelas São tão grandes como o meu amor Por você, esse louco amor, essa louca história Eu não vou deixar acabar assim, eu não vou te perder Meu amor, me perdoe Esse outro amor foi empolgação Você já me viu, estou à suprema solidão Acredite, por favor, só você é meu lindo amor Estou aqui só pra te dizer que me arrependi, meu amor Eu não vou deixar acabar assim, eu não vou deixar Todas que vai tocar Meu bem, me perdoe, eu tava estressada Eu não queria brigar com você Só pro meu castigo, você não me liga Tu machuca o meu coração Ei, amor, retorne as ligações que eu fiz ontem pra você Chega de caixa postal Amor, amor, um telefone tal que eu vou correndo atender Só pra ouvir a sua voz Se eu toco despertador ou campanha Eu logo penso no celular Despertador ou campanha Eu logo penso no celular Peririm, derim-tem-tem, telefone toca É madrugada e não é você Receba meu coração Eu te espero Eu vou dar umas formas que vai trocar Eu bem me perdoe, eu tava estressada Eu não queria brigar com você Só pro meu castigo, você não me liga Isso machuca o meu coração Ei, amor, retorne as ligações que eu fiz ontem pra você Chega de caixa postal Alô, alô, o telefone toca Eu vou correndo atender só pra ouvir a sua voz Se eu toco despertador ou campainha Eu logo penso no celular Despertador ou campainha Eu logo penso no celular Terim, 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 telefone toca É madrugada e não é você Terim, 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 tô te esperando Deixa de orgulho e vem logo me ver Terim, 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 telefone toca É madrugada e não é você Terim, 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 tô te esperando Deixa de orgulho e vem logo Simbora, Amazonas! Banda Amazonas Beleza, moçada! Obrigado, Otis Cacistão Obrigado, Emerson Dona Lúcia Alô, Josi Cabelereira Obrigada, querida Valeu, moçada Alô, Tupirambá E agradecer Obrigado, querido A Prefeitura de Tailândia E a toda essa galera Que participou desse Mais um sonho da Banda Amazonas, né? Valeu, moçada Realização desse segundo DVD Obrigada, fique com Deus Valeu, gente A respeito, carinho, nosso trabalho Valeu Valeu, moçada Valeu, gente Fique com Deus Obrigada Valeu E agora Obrigada, meu Deus Valeu, gente Banda Amazonas Banda Amazonas Alô, galera Sonhava que estava ao teu lado E tentavam te levar Eu quero ouvir cantar Vem Paula Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre E o quê? Por que? Por que? Por que? Por que? Tonsinha saía pelo mundo, escapava de um desistir Com os olhos do palmo Oh, palmo lá Deixava escondida, convencido Jurava que estava só com as amigas E o homem não abria a lata Deixa de ser Um sonho esquecido Ponte embora sem explicar o porquê Só pensaste mesmo em ti Me abaixo, tu levaste por quê? Vem me amar, me muda essa noite E de manhã eu vou só Não quero ouvir, por quê? Não sei viver sem você Em teus braços, amor, encontrei em ele Vem, não minta mais Oh, oh, na-na-na-na Vamos ser seu amor Eu não quero pena Eu quero amor pra mim, honesto Que passou, vem, que eu esqueço Sucesso! Tudo é um sono esquecido Vou-te embora sem explicar o porquê Só penso a ti mesmo, mentir Minha paz, tu levaste, por quê? Vem e ama-me muito essa noite E de manhã eu vou sofrer, por quê? Não sei viver sem você Em teus braços eu moro em cumprir E a J Belém pra todo o Brasil Manda Amazonas Balança, meu velho! Opa! Sucesso! Oi gente! Aqui tô eu de novo pra agradecer a Deus E agradecer a você que direta e indiretamente fizeram parte desse trabalho Que é o segundo DVD da Banda Amazonas Quero agradecer também a você que é fã da Banda Amazonas Que compra os nossos CDs, que ouve nossas músicas Que acompanha os nossos shows Obrigada, viu? De verdade! Quero agradecer aos meus amigos, aos amigos da Banda Amazonas Márcia e Sando, obrigada pela força de sempre, viu? Vocês são maravilhosos! Quero agradecer aos meus fãs Obrigada pelo carinho, obrigada pelo respeito Obrigada pelo valor dado Obrigada de verdade Agradecer minha amiga Josi Do Salão Josi Cabelereiro Obrigada, querida Lá na Rua dos 48, em frente ao choque Lá você vai encontrar o Fernando maravilhoso Tem arrasado também as meninas Mereza, Dona Ana, a Lilian, Leca, a Val, obrigada Claro, podia deixar de falar nela aqui Que sempre tá comigo o ano inteiro A Fernanda Cabelereiro Lá da Oswaldo Beijo, minha linda Te adoro, viu? Agradecer a galera da Academia Clara na Gata Grande abraço O meu amigo Nazareno Minha amiga Andréia Os proprietários da Clara na Gata Academia daquela força da Banda Amazonas Agradecer a Ótica Cristal Minha amiga Lúcia Meu amigo Emerson Que também deram aquela força O segundo DVD da Banda Amazonas Agradecer meu amigo Valfran Da Ideal Modas Lá em Goianésias do Pará Obrigada, querido Sempre que chego lá Sou presente chata Obrigada de verdade, viu? Quero deixar aqui também Um grande abraço à família Amazonas Que onde quer que a gente vá Estão acompanhando a gente Dando aquela força Por fim, quero falar de duas pessoas maravilhosas Importantes pra mim Chicola, nosso empresário John Cleber, nosso produtor musical Agradecer ao amigo do peito Beto Metralha Obrigada pela força de sempre Cleber, esse carneiro Passou a madrugada com a gente Editando nosso DVD Beijo, querida Obrigada também Moçada É isso aí Obrigada Espero que vocês gostem Foi feito com muito carinho Feito com muito amor Muito trabalho Muita dedicação Muito esforço Claro, por culpa de Deus E desses dois Chicola e John Cleber A toda a família Amazonas Obrigada Que Deus abençoe a todos Fique com Deus Obrigada Oi gente, aqui é o David Vocalista da Banda Amazonas Falar de Banda Amazonas Vamos dizer assim É a minha segunda família Onde passo a maioria do meu tempo Falar também sobre o DVD É mais um sonho Que eu estou realizando Na minha carreira Quero agradecer primeiramente Adeus A todos que estão ao redor Agradecer ao Chicola Que é um cara que eu admiro Muito a respeito O John Cleber Nosso produtor musical Um cara que eu sou fã Que está ali me ensinando Na hora da gravação É um cara que eu sou fã De carteirinha E a todos que curtem Admiro o nosso trabalho Um beijo Um beijo na mulherada Um abraço por trás Na macharada Fique com Deus Bem gente Eu sou o percurso agente Da Banda Amazonas Para mim está sendo um sonho Porque desde criança Quando eu morava em Abaitetuba Meu pai tinha um bar E desde muito cedo Desde os oito anos de idade Eu ia Me encheria Queria cantar E torna e deixa E para mim está sendo um sonho Realizado Porque Cantar numa banda dessa Para mim é É tudo É um sonho Um sonho mesmo E queria agradecer também Ao meu pai A minha mãe Ao nosso produtor geral John Cleber Nosso empresário Chicola Espero que vocês gostem Banda Amazonas Em DVD vídeo Volume 2 Em primeiro lugar Muito obrigado Papai do céu Por mais esse trabalho Realizado Obrigado a você Que compareceu Ao show de gravação Deste DVD Obrigado a você Que adquiriu este DVD Um DVD bonito Elegante Cheio de participações 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 especiais Como a de Nelsinho Rodrigues Alberto Moreno Roberto Gama Fernando Belém E com certeza Você vai se amarrar Minhas decisões Pois sou a dona Do meu nariz E não quero Nenhum dos dois Opa! Por quê? Hoje já vim Novo ao bom Vim, Mano Amazonas! Sai do chão! Vai! 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 Oh, oh! Não tem nada pra você Não, japa! Meu chapa Eu acho Por você se cobrar Por nada disso Você que deve se retirar Escuta só Procure entender Ela não quer Pois eu me ponho A pensar No nosso amor E nos momentos Que passamos Assim arrependido A cantar Meu sentimento Nessa história De quem amo Pois bem Mas tudo começou Em Manaus Mas na verdade Todos nós somos Paranenses Filho aqui do Pará Que Rapaz Nome nós não temos O que vai? Como é que a gente vai Achar o nome? Como nós morávamos Na rua Amazonas No estado do Amazonas Né? Estava fazendo Lá A companhia dos calores Na TV Amazonas E o apresentador Era o irmão Amazonas Eu disse Pode ser Grupo Amazonas Pô Alex Uma boa ideia E ficou Grupo Amazonas Até hoje Surgiu E está aí A grande banda Que é Amazonas Essa banda Que está fazendo sucesso Né? A princípio A banda Amazonas Era só Um lazer Da gente Era só Para a gente se divertir Para a gente brincar Nos finais de semana Né? Aí Os tempos foram passando A gente foi ficando Mais Super É Se É É Se Se É Soando melhor Até que um dia Chegou um cara Na frente da casa Da gente Para contratar A gente Para tocar Um baile E a partir Desse baile A banda Amazonas Ganhou Já Um outro rumo Já foi Um rumo comercial E desse rumo comercial Até hoje Estava na Amazonas Aí A comando Do meu irmão Chicola Aí E está fazendo Esse sucesso Todo Dentro do estado Pará É E começamos A procurar local Para tocar E conseguimos Falta também Que Na época Nós fazíamos A nossa Reunião Musical E outras Pessoas Já que vieram Já substituir As pessoas Que foram Idealizador Da história Todinha E aqui está A banda Amazonas Hoje Esse projeto De vida Projeto De mudança E eu acredito Que Mais pouco Tempo Que nós vamos ter Para trabalhar O longo tempo A gente vai mostrar Muita coisa boa Para todos vocês Pode ter certeza Eu me sinto Orgulhoso Por essa banda Porque essa banda É criada Por meus filhos Meus Sobrinhos E Eu me sinto Muito satisfeito Muito orgulhoso De eu ver eles Brincando Tocando E Isso para mim É uma satisfação Muito grande Beleza gente Com certeza Essa vai tocar No coração de todos Para a galera maravilhosa Vem Essa é nova Sucesso Na nossa guitarra Platinho Nesse dueto Mais afinal do Pará Bem vestido O genérico A banda Amazonas Nem o céu Nem o mar Nem a lua Nem as estrelas São tão grandes Com o meu Amor Como você Esse louco amor Essa louca história Eu não vou deixar Quero aproveitar a oportunidade Para agradecer O apoio Que eu tenho recebido Do meu amigo de escola Eu fiquei muito feliz Quando eu fui lembrado Convidado para participar Desse DVD O segundo DVD Da banda Amazonas Principalmente na incumbência Da responsabilidade Minha em representar Os anos 80 Onde tudo começou Com esse estilo Graças a Deus Eu fui muito feliz Com a música Não se vá E a banda Amazonas Faz parte da minha história Da minha vida Para você ter uma ideia Eu nunca escondi Que sou curuçaense E a primeira banda Que tocou em Abade Foi justamente A banda Amazonas E eu fiquei muito feliz Quando fui lembrado Muito obrigado Chicola E pode ter certeza Que por onde eu passar Se eu já Tinha um carinho Muito especial Por você e sua família E principalmente agora Essa família Amazonas Desses músicos jovens Dessa galera nova Com essa pegada aí Que com certeza Vai chegar A nos orgulhar muito mais Eu quero ficar só de camarote Assistindo vocês Muito obrigado Um beijo para todos vocês Sucesso, sucesso E mais sucesso Do Fernando Belém Valeu? Pois é gente É uma felicidade muito grande Participar do Segundo DVD Da banda Amazonas A qual eu tive o prazer De fazer parte De 12 anos Dessa banda Por isso Desejo felicidade Toda a felicidade do mundo Que Deus abençoe a todos Meu amigo Chicola Toda a galera da banda Amazonas Desejo toda a felicidade do mundo Alô galera Eu sou o Neco Produtor e empresário Da banda Da Fruto Sensual E estou aqui para falar um pouquinho Dessa banda maravilhosa Falar da banda Amazonas É muito simples Essa banda tem sucesso Desde o começo Fazendo e arrebentando Com certeza Quero só dar boa sorte O trabalho está beleza Está lindo Meu amigo Chicola Um abraço para você Esse trabalho com certeza Vai despontar Um abraço para toda essa galera aí E eu sou a Valéria Da Fruto Sensual E falar da banda Amazonas É um prazer imenso Porque essa banda Cada música É um sucesso E agora nesse DVD Vai conquistar todo o Brasil Com o ritmo do Tecno Melody Gente Beijão para vocês Boa sorte E curta esse DVD Que está muito Está muito bem Alô banda Amazonas Arrebenta Bom primeiro Eu quero parabenizar A banda Amazonas Por essa produção Fico muito feliz De ver Um DVD Assim Que tem bem a cara Da Amazônia Bem a cara Da região norte Feito por músicos Maravilhosos De alta competência Com músicas maravilhosas É uma banda Que já tem uma referência E tem músicas boas De qualidade Músicas bonitas Que falam no coração As pessoas se identificam muito E eu fico muito feliz De ver Que cada vez mais Artistas da nossa terra Estão tendo competência E capacidade Para realizar um trabalho Como esse Então Aqui fica o meu parabéns E eu fico muito feliz Telefone toca Em madrugada E não é você Eu te espero Deixa de orgulho E vem logo É uma banda São as ruas que vai tocar Eu bem me perdoe Eu tava estressada Eu não queria brigar com você Só pro meu castigo Você não me liga Sua chuta O meu coração Ei, amor Retorne as ligações Que eu fiz ontem pra você Chega de caixa postal Alô, alô O telefone toca Eu vou correndo a viver Só pra ouvir a sua voz Se toque o despertador Em mas Tu que é satisf TV Eu vi Você não meange Eu vou correndo a imagen Alô Eu vou te ver Eu vou te ver